Eu me vejo tão sozinho Aqui dentro do ranchinho Então negra a sonidão É uma coisa que me espanta Me aperta o nó na garganta Me entristece o coração Até o meu perdigueiro Já não sai mais do terreiro Depois que ela morreu Até parece que o bichinho Incorrido no cantinho Sofre muito mais que eu Até parece que o bichinho Incorrido no cantinho Sofre muito mais que eu Guardei um vestido dela Guardei um par de chinelas Tudo pra recordação Não me esquece nem por nada Sua imagem é retratada Eu guardei no coração Às vezes eu tiro o chapéu E ergo os olhos pro céu Pergunto ao nosso Senhor Aonde está minha Maria? Aonde está minha Maria? Aonde está minha Maria? Aonde está minha Maria? Aonde é que eu tanto queria? E que o bichinho se carregou?